Gente, demorou, mas voltei aqui pra gravar vídeo pra vocês. A primeira neve do ano, do ano de 2023, aqui do Colorado, Denver. Cara, tá nevando muito. Tipo, é muito mesmo, não é nem brincadeira. Tipo, oi tamo das orelhas, tá pega. É muito. Tipo, muito. Isso aqui, assim, começou a nevar hoje. Começou a nevar hoje, 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 hoje. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Olha os carros aqui fora, vocês não botam a fé. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, olha aqui. Olha isso. É muita neve. E olha como o cenário é a coisa mais linda do mundo. Eu tô aqui. Olha isso, cara. Que coisa perfeita de Deus. Eu tô aqui em Denver, Colorado. Olha isso, cara. Olha isso. Coisa linda. Perfeição de Deus isso daqui, hein? Não tem condições. Ó. O céu fica todo... Tudo clima de neve mesmo. Ó. Inclusive, essa aqui é a casa. É a casa... A casa onde eu moro. Eu não mostrei pra vocês aqui, nem no canal, nem no Insta ainda. Mas ainda vou fazer um vídeo de tour por ela. Essa aqui é a casa. Ó. Que eu mudei de casa, né? Eu tinha feito o vlog naquela outra casa. Ok? Troquei de casa. Agora que eu tô definitivamente. Ó. E a primeira neve que eu pego aqui em Denver. E aqui, assim. Tem que andar assim, ó. Tô com uma... Duas de frio. Uma de calor. A minha calça. Não entende? O ideal ainda é se comprar uma roupa térmica que vai por baixo. Tanto embaixo dessa aqui, quanto embaixo da calça. Aí segura a quente, sabe? Aí nem coisa. Nossa, mas isso aqui é muito lindo, velho. Não. Não dá. Pra mim isso aqui é loucura. E é a primeira vez que eu vejo neve na minha vida. É a primeira vez que eu tô vendo neve na minha vida. Nunca tinha visto neve. Nunca tinha visto neve. Nunca. Muito menos assim, caindo a neve. Tá caindo neve. Tá caindo neve agora, nesse exato momento. Ó as casas. Os carros. Olha isso. Cara, perfeito isso aqui. Tem uns carros aqui que tão parados há um tempo já. Vou mostrar pra vocês. Vocês veem o tanto de neve que tem em cima dos carros. Ó. Olha isso. Cara. Olha isso, velho. Não. Olha isso. Tem muito. Tem muito. Olha a profundidade. Já. Olha a... Ai. Congelou. Meu dedo, meu dedo, meu dedo. Ai. Cara, congela muito. Ui, que dor. Dói. Dói real. Oficial. Ó. Ai, que lindo. Olha as casas, gente. É muito Estados Unidos daqui mesmo, olha. Muito, cara. Que coisa perfeita. Olha. Meu Deus, gente. Na verdade, eu tô inapropriado pra andar na neve. Porque isso aqui, de fato, não é a roupa certa ainda. Essa aqui não é a roupa certa de andar em neve. Isso aqui não é a roupa de neve que eu tô. Isso aqui é roupa de friozinho. Isso aqui não é roupa de neve. Entendeu? Olha aqui as plantas. Deixa eu vir mais perto. Ó. Não, não, não. Chega. Não dá pra passar a mão. E eu vou andar de bicicleta agora. Eu vou andar de bicicleta porque eu tava prometendo pro Timotei, que é o filho do rapaz onde eu moro aqui na casa. Andar de bicicleta. E eu tô gripado. Eu estou gripado. Tô tomando antibiótico, tá? Tô tomando amoxilina. E onde eu tô? No meio da neve. Pra gravar vídeo pra vocês. Se vocês não valorizar esse meu vídeo aqui, se vocês não valorizar esse canal, cara, eu não sei o que fazer mais não. Juro, sinceramente. Tô tomando amoxilina e nem é meme. Tô com uma voz rouca. Passando um pato Donald. No meio da neve. Pra gravar vídeo pra vocês. E eu vou andar de bicicleta agora. Andar de bicicleta pra gravar vídeo pra vocês. E é isso, né? Se vocês não compartilham esse vídeo não aí, deixa lá aí comentário que vocês vão ver. Olha. Cara, parece aquele esquadro, né? Parece aquele esquadro. A casa que eu moro é essa aqui. Ó. O tenis fica tudo molhado. Eu vou andar de bicicleta agora. Vou andar de bike. Aí eu vou mostrar pra vocês. Ah. 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 E lá pra cima tem um parquinho. Tem um parquinho bem lá em cima que é bem legal. Vou mostrar pra vocês. Vou pegar a bike aqui. E chamar o Timotei pra gente ir lá pra vocês verem. Ó. Situação. Ui, ui. Quanto eu caí. Meu Deus. Bora. Vamos ali no parquinho pra não ver como que tá ali. Vamos lá. Ah. Que frio. Congela meus dedos. Ó. Mano, é muita neve. Olha isso. Olha as camadas. Ah. Mão. Olha isso. Meu Deus. Eu não tenho o que fazer mesmo. Olha. Pra cair daqui é um, dois. E eu vou quebrar a perna logo. Meu Deus. Ó. Não, não. Mano, eu vou te matar. Eu juro que eu vou te matar. Não, agora eu te mato. Você vai comer até essas... Vamos logo. A neve engrossou. Tá piorando, meu Deus do céu. Olha o outro andando. No meio. Meu Deus. Olha, filha da mãe. Você pegou a minha bicicleta. Não. Mano, cata. Isso daí me deixou a... Olha. Gente, tá muita neve. Vocês não fazem ideia. Meus neus, tá congelado. Bora, bora. Olha aqui. Olha a rua. Só de nós ir pra lá e voltar. Olha isso. Meu, tá com muita neve. Tá com muita. Olha. Isso é louco. Ficou muita neve. Muita neve. Gente, olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, o cachorro escapou. Vou mostrar pra vocês aqui fora. Olha isso. Aqui atrás da casa, tá? Que é o quintal de trás da casa. Já tô mostrando mais uma parte da casa pra vocês. Que eu não mostrei a casa ainda. Nem no Instagram e nem aqui no canal. Não tinha mostrado ainda. Então, você já vira a frente e o fundo. Agora, tem que mostrar lá dentro. É muito legal aqui a casa. São muito grandes. Acho que é cinco quartos que tem. É bem grande. Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha o Rocky. Rocky. Come in. Come in, Rocky. Ei. Ei. Rocky. Ele ama a neve. Ó. Ele fica louco com a neve. Ô, meu Deus. Dá um oi aqui pros seguimores do YouTube aqui. Piu. Não para. Ó, gente. Top, né? Tem muita neve ainda, viu? E ainda tem muita neve pra vir. É o primeiro dia do ano que tá nevando. Não. Deixa eu me sujar. Primeiro dia do ano. Ó, é pra aturar. Consegui suportar a neve. Fiz um café. Agorinha aqui. Tá bem quentinho. Tá o Marcelo. Ó, Marcelo. Dá um oi aqui pro pessoal do YouTube. Fala, galera do YouTube. Beleza, moçada? Hoje aqui tá frio. Tá frio. Olha que da janela. Graças a Deus começou. Lavando louça aqui, viu, gente? Ó. Fiz um cafezinho aqui. O Marcelo tá nativo. Ó, ele só tá com essa camiseta. Porque aqui dentro das casas tem aquecedor. Se não... Ó lá fora como que tá a situação. É, dentro de casa é quente. Agora vocês... Lá fora lá tá menos quatro no seu escuro. É, enfim. Lá fora não é brincadeira não, ó. Isso. Vamos lá aqui. Isso, ele pegou uma bota. Meu Deus do céu. Não, ele vai comer nem essa bota aqui já. Essa bota da manga. Sangue de Jesus sem poder. Pera aí. Deixa eu pôr bem aqui. É, gente. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Vocês estão pensando que tá brincadeira? Não tá pra brincadeira, não. Hum. Gente, o Marcelo tá falando que esse... Que esse tanto de neve que tá nevando ali fora ainda não é nada do que neva. Não, não, não. O que é esse tanto de neve que tem aí, isso daí é só uma amostra do que que vem pela frente. Ele falou que bate o quê, meu? No joelho? Não, não. Quando chegar aí no período de neve mesmo, em uma hora, uma, duas horas, dá aí um pé de neve. Cara, que loucura. Já é só acordar de manhã, tá aqui no meio da caminhada, do joelho aqui. Neve de verdade. Você vai enfiar o pé assim e vai afundar. Caraca, velho. Dica pra nevar de verdade, isso daí é só um... É só uma lembrancinha do que vem. Um test drive. É só uma lembrancinha do que vem pela frente. Não, eu olhando assim, de verdade, eu imaginei que fosse o máximo. Porque eu fui ali fora, tá... Eu na bicicleta tava bem, mas com a Madonna já. E eu tava imaginando que fosse já o máximo, ele disse que não. Que isso é só um test drive ainda. Não, vai de lá fora lá que você quiser brincar, puxa, vir correndo e pular assim. Você pula aí. Cai dentro da neve? Cai fofinho. Caraca, que top. Isso daí ainda não é nada. E dá pra fazer boneco assim mesmo? Você montar o boneco assim e fazer os formatos? Ah, meu filho, tudo faz. Tudo fez boneco. Faz boneco. Quando neva de verdade, assim, de verdade mesmo, dá pra fazer boneco, hein? Porque tá um bonecão desse tamanho. Caraca, mano. Isso daí, né? Isso daí é só um pequeno amostro ainda do que vem. Nossa, que top, velho. Gente, cansei de subir as casas, tô morrendo. E é isso, tô aqui no meu quarto. Não vou mostrar o meu quarto todo em si pra vocês ainda, porque ainda eu vou... Olha só a vista da janela do meu quarto, ó. Pra frente da casa. Essa aqui é a frente da casa aqui. Não vou mostrar pra vocês ainda só o fundo dessa parede aqui. Não vou mostrar pra vocês o quarto ainda, porque eu vou fazer um tour, um vídeo pro canal, tour da casa em si. Tô da casa, mostrando nessa casa nova que eu tô, que é onde eu vou ficar aqui. Como vocês podem ver, vocês já conheceram uns pedaços da casa. E o dono, ele é brasileiro, né? Da casa aqui onde eu moro. Mas enfim, meu quarto tá bem legal. Tá bem, bem legal mesmo. Meu quarto tem uma mesinha de escritório, televisão, frigo, bar. Uma cômoda bem bonita que eu comprei na Amazon, um negócio. Um espelho que eu comprei. Tem um closet, tem uma cama de casal. É bem grande, que é bem legal. Tudo bonitinho, tudo preto, tudo bem legal. Mas, não é pra esse vídeo. O próximo vídeo vai ser mostrando a casa. O tour pela casa. E eu já vou gravar pra vocês. Vou gravar pra esses dias e já posto. Tá bom? E aí, gente? Gostaram da neve? Primeira neve do ano de 2023. Daqui do Colorado. E também minha primeira neve, que eu não tinha visto a neve ainda. E é isso, gente. Valeu, obrigado. Deixa um comentário no vídeo se vocês gostaram. E o que vocês querem ver, o que vocês querem que eu mostre aqui pra vocês no canal. Fechou? É nóis. Tamo junto. Falou! E aí, gente. Tchau.